Olá meninos e meninos! Olá meninos e meninos! Hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês, uma receitinha de infância minha, de minha família, de minha mamis. Ela fazia muito pra gente isso quando a gente era criança. O nome é esquisito, tá? Mas é maravilhoso. O Yoh já comeu, já fiz várias vezes. Chamou o que é Yoh? Rosquinha de vinagre! Rosquinha de vinagre, porque vai vinagre! Vocês vão entender. Mas é uma receita... O que é Yoh? Vai vinagre, né? Rosquinha de vinagre? Ó, você já zoou do bolinho, que a menina tá falando lá se dá pra fazer formato dentro quadrado. Né, amiga? Eu vi lá, viu, amiga? Eu não respondi ainda não, mas eu vi, tá? Agradeço as piadas suas. É lógico. Se é arredondo por fora, pode ser quadrado por dentro. Ai, ai. Então, a rosquinha, gente, vai em formato de rosquinha mesmo, tá? A rosquinha, tá? É. E é uma delícia e eu falo pra vocês fazerem ingredientes simples, fáceis, que todo mundo tem em casa. Então, vamos lá. Difícil, hein? Três ovos. Três ovos. Três ovos. Inteiros. Até a Dani vai conseguir fazer. Uma xícara de açúcar, que eu vou usar o cristal. Sim. Uma colher de fermento de bolo. Três colheres de vinagre. Sim. Três colheres de óleo. Certo. Farinha até o suficiente, até desgrudar das mãos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha lá a câmera do que você filma. Sempre os líquidos primeiro, tá? O açúcar. Isso. É uma xícara, aí você expõe a gosto. Vinagre. Três colheres. Gente, é uma delícia. Não fica com gosto de vinagre, que vão me perguntar. Não, não fica. Tá? Não sei pra que serve. Pra mim, deve ser pra ficar crocante por fora. Sei lá. Sequinho, porque ele é maravilhoso. Como é receitão de família, a gente não sabe o motivo, tá? Três de óleo. Não, é manteiga, tá vendo, gente? É óleo, muito da hora. Aí a gente vai misturar. Você quer o fio? Não. Vamos misturar. Pra dissolver esse açúcar, a gente colocar a farinha aqui. É pra colher mesmo, com colher de pau, que vocês se tiverem aí. É, como diz a palmeirinha, é o fio. Eu acho que ele falou, vai pegar o fio, porque eu vou fazer com as pessoas verem que não precisa ter as coisas pra... Quem não tiver, vai com garfo mesmo, vai fazendo assim. Quem tiver o fio, facilita. Quem não tiver não dos dois, quiser usar o liquidificador, não quiser ficar aqui mexendo, usa o liquidificador. Mas a receita é assim, porque é antiga e antiga. Ninguém tinha letrubado. As mãos limpinhas aqui. Vamos mexer. E vamos colocando farinha até desgrudar das mãos. É um bolinho frio, uma rosquinha, vamos dizer, frita. É, pra quem não come frutura, posso fazer assado? Nunca fiz, não vou falar coisa que eu nunca fiz. Exato. Mas eu sou daquela opinião, se você for fazer, coma um dia na sua vida frita, depois no outro dia você comece com... Aí depois vocês fazem a experiência pra se vai dar assado ou não. O regime. Mas eu acredito que o gostoso é ela frita. Também acho. Que é. Tudo que é frito é mais gostoso. Exato, né? Aí vem as pessoas do plantão, né? É calhárico, engorda, vai fazer mal. Entope as veias. Uma vez ou outra vocês podem fazer. Ai, meu pai. Porque é muito gostoso. Vocês podem conservar naqueles vidros. Sabe? Fica muito bonito. Vocês viram? Só foi o ovo, o óleo e o vinagre aqui, ó. O negocinho rendinho, gente. Lembra que em São Paulo, quando eu cuidava das crianças, ela que era babá, eu fazia duas receitas. Era. E era pouco, viu? Porque comiam até. É uma massinha super gostosa de... De mexer. Depois hoje eu vou inovar. Eu vou tentar fazer um jeito com um negocinho dentro dela, mas aí não vai ser rosquinha. Vai ser uma bolinha. Eu vou tentar fazer uma coisa. O Ian vai falar, ela vem e ela. Ai, eu esqueci de pôr uma coisa, né? O quê? O fermento em pó. É, você esqueceu. Então, eu já vou até colocar, porque depois fica difícil. Abre aqui também, ó. Um mãozinho. Segura a tampinha. Opa. A tampinha já é uma medida bem-vinda da colher, tá, gente? Aqui vocês vão acompanhando. Quer ver a Débora ter que colocar uma colher a mais de vinagre no óleo? Ou não. Tá, tá achando que não, hein? Tá, tá achando que não, hein? Tá, tá achando que não, hein? O negócio aqui é muque. Aí que a gente vai fazer. Vai fazer as rosquinhas. A gente vai usar óleo pra fritura. Óleo limpo. Você não vai querer usar óleo que você fritou bife, peixe. Não dá. Sempre usar óleo limpo e sempre separar, gente, uma panelinha quando vocês forem fazer bolinho de churro, essas coisas, que aí você sabe que aquela panelinha de óleo, você fez doce. Então você deixa pra doce. Então não vai ter problema, você só vai usar pra esse tipo de coisa. Olha lá, gente, a massa já tomou forma, até que deu certo a farinha, tá vendo? Tá vendo? Depois, na hora que a gente for modelar, mas na hora que eu tiver com a mão limpa, é mais fácil. Com a mão suja, vai adquirindo, vai grudando mais e mais. Isso não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui, guardar as coisas, desocupar meu fogão. Eu vou começar a modelar pra mostrar pra vocês. E veio com a dica que eu vou fazer pra ver se vai ficar bom. Até já! Olha como ficou? Olha! Até já, meninas. Gente, voltamos, ó a dica que eu vou dar. Uhum. Bom, vou só jogar um pouquinho de farinha aqui em cima, né, câmera. Uhum. Vou pegar um pedacinho de massa. Vou pôr pra cá. Vamos fazer assim. Abrir tipo uma minhoquinha. Bom, vocês fazerem isso na mesa, tá? Abre tipo uma minhoquinha. Vem aqui e faz assim. Tcharam! Ó. Só aperta, tá vendo? Junto e aperta. De novo. Faz uma bolinha. Tcharam! Agora vamos fazer uma dica que eu quero fazer. Primeira vez é essa que eu vou fazer a dica, hein? Não vou fazer tão grande porque... Vou abrir ela assim aqui. Vou pôr um pedaço de goiabada. E vamos fechar lá. Só que eu vou fazer o quê? Bolinha porque não tem como fazer rosquinha, né? Uhum. Ó. Quando você for mexer a mão, eu mexo a câmera, tá? Não precisa vir andar assim com a câmera, tá? Ó. Vou dar só uma achatadinha. Tá tipo uma... Tá vendo? Mostra lá a bolinha. Mostra aí. É bom barato, gente. Ela fica andando com a mão pensando que a linha não tá gravando. Ela sobe, eu tenho que subir. Ela desce, eu tenho que descer ainda, né? Ah, vamos apertar. Parece massinha de criança, de modelar. Põe a goiabada e põe o que vocês quiserem. Doce, lógico. Lógico, não vai querer meter o quê? Apesar que eu cheio, né? Aí ia ficar da hora. Aí ia ficar o meu julieta, né? Uhum. E aqui essa massinha, ela é tão gostosa, tão saborosa. Dá pra pôr ovo a taça aqui também pra quem gostar. Se eu só fechar aqui, ó. Fazendo tipo uma coxinha. Ó. Depois a gente vai fritar a minha panelinha ali com óleo. Tcharam. Agora eu vou dar uma achatadinha, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com tudo isso. Isso. Mas eu ia fazer isso, né? Não. E já volto depois ali com a dica pra fritar. Isso aí. Tá? Até daqui a pouco. Até já. Gente, é que o óleo eu já esquentei as rosquinhas aqui, ó. E aqui também eu tô colocando as bolinhas. Vamos colocar. O óleo tem que tá quente. Mas não muito, aí vocês vão controlando. Não esquecendo que elas crescem, porque vai o fermento também, tá? Esperar um pouquinho pra elas sobem, tá vendo? Eu vou baixar um pouco o fogo, pra elas não pararem muito rápido pra elas cozinhar. Olha lá que da hora. Ó. E é uma delícia essas rosquinhas. Tenho certeza que muita gente vai fazer. Eu vi as meninas lá fazendo as bolachinhas manteigadas. Olha como cresce, como doura rápido. Na hora, gente. Ela vira sozinha. Eu abaixei o fogo, tá? Aqui. Aqui, ó. Pra lá cozinhar por dentro. Olha como que ela cresce. Na hora. Ah, posso fazer grandona? Posso? Mas é aquela cobrinha que a gente tem que fazer bem fininha. Fininha. Pra ficar tipo um donuts, né? Sprinkles. Aqueles que é comprido, né? O donuts. Como? O Pringles. O que é isso? É aquele negócio que os caras fazem lá no... Tem lá que faz tipo uma... É, a turma sabe. Eu não sei, não. Pô, a gente vai pra uma foto do Pringles. Mas deixa dourar. Eu baixei o fogo. Aí eu vou passar naquela mistura. Que eu fiz aquela vez. Ó. Aqui tem açúcar de confeiteiro com canela. Lembra que eu ensinei vocês a fazerem? Que antes de eu passar pra cá, eu vou por aqui. Ó. Vou tirar esses que já douraram. Se tiver papel toalha, coloca. Eu estou sem. Então eu vou por assim aqui. Cunha, não está mostrando por sinal. Não. Eu coloquei ali. Eu tô mostrando você pegando. Ó, dá um zoom e pronto. O cheirinho é bom, hein? O cheirinho tá maravilhoso, gente. Lembra vovó, hein? Aí eu vou colocar a bolinha agora pra vocês verem como é que é. Eu ponho... É a primeira vez que eu tô fazendo essas bolinhas. Eu espero muito que elas não explodam. Mas eu acredito que não. Eu também acho que não. Mas, né? Como eu nunca fiz, embaixo aqui tá pegando na assadeira. Tá, tá grudando. Vê, agora aumenta um pouco o fogo. Eu não sei se elas vão subir, porque elas são pesadas. Ah, sim, ela já começou. Ah, elas sobem sim. Sobem sim. Não vou pôr muitas, por causa que vai esfriar muito o óleo. Essas daqui eu já vou passar aqui. Ai, que coisa ruim, hein, gente? Açúcar e canela. Tem pouca canela. Às vezes a minha falou, Débora, você não põe canela, fica bom. Eu ponho, gente, mas tem pouca, porque sabe, aí atrás da câmera eu não gosto. Exato. Ó, vai pondo ali numa tigela bonita, ó, aqui, ó. Ah, é uma dica, tá? Pra quem é tentante aí tudo, canela não ajuda, tá? Então, por isso que eu evito da Débora comer canela. Olha aqui. Tá? Não tem nada a ver. Tem. Eu já vi lá. Não adianta não. Não adianta. Não, voltando da receita que não tem nada a ver com isso, né? Voltando aqui. Você vê, gente? Quando pega no pé dela, ela fala assim, você vê? Tá vendo, ó? Como elas estão ficando. Tá até meio que abrindo ali, né? É, amor, baratinho. Tirar. Bom, vou ficar fazendo isso agora. Isso. É, aí eu volto com o malvado comendo. Olha ali as rosquinhas que eu já passei no fogo. Tcharam! Não tem segredo nenhum. Não. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o malvado comendo. Isso. E é isso, ó. Vai controlando o fogo, vamos colocando as bolinhas, as rosquinhas. Aí vocês vão fazer a gosto do freguês. Isso aí. Já volto. Já voltamos, tá? Tchau. Tcharam! Aqui. Abri a bolinha pra vocês verem. Gente, essa daí é aquela goiabada cascão. Por isso que ela não derrete as rosquinhas. As rosquinhas. As bolinhas. As bolinhas formam tipo um biquinho, ó. Porque elas abrem um pouco. Agora o malvado, né? Vocês sabem, né? A cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não faz croque isso. Olha dentro. Olha dentro. Mostra. Ah. Isso com cafezinho, com suco. É magnífico, um chazinho gelado. Acho que eu vou fazer um chá gelado. Ah, gente. Você tem uma coisa, você tem assim, visita, não sabe o que fazer, coisa rápida, não? Tá aqui. Tá? Faz rápido. E geralmente, cesta básica vem goiabada também, né? Então dá pra vocês fazerem assim, recheadinha. E... Ou fazerem assim, só rocinha. Agora você tá com graça aqui meando atrás do bolinho. Uhum. Come uma recheadinha aí, ó. Pra mostrar. Olha, tá pegando. E esse daí é aquele açúcar que eu ensinei vocês. Lembra que eu fiz o refinado e o confeiteiro? Façam com o de confeiteiro. Fica delicioso. Ó. Agrega mais. Olha lá, goiabada também. Mas não entra óleo nada. Não se preocupe. Não fica encharcado, viu? Ah. Olha. Hum. Aqui. Provocar o povo lá, né? Fica o gosto da goiabada dentro. Hum. Claro, né? Tem goiabada. Quando você tira. Não quando você tá mordendo a goiabada. Em volta, assim. Em volta, né? Fica o gosto do sabor. Na caminha que você fez. Uhum. Hum. Fica bom, né? Hum. Tá aprovado, hein? Uhum. Essas bolinhas, gente, eu inovei hoje, tá? Porque eu vou tentar fazê-la recheadinha pra ver. Porque ela já é gostosa assim. Imagina recheada. Como eu tinha goiabada que eu tinha comprado aquela vez na loja, eu falei, eu vou tentar e vou já dar essa dica também. Uhum. Tá aí, né? Rede aí, ó. Deu um pratão. Com rosquinha e com bolinhas. Que virou bolões. Façam. Espero que tenham gostado. Deu um curtir se gostou. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.